Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Vou cá, fica, passa, fica, tá capote nas mãos Eu só sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tu é tu, vim pisar lá do cupo Do cupo do pás, tá lá do coitudo Do pás, vem me, ah, vem me Pode, 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 pode Ela, desculpa, desculpa, sabe que é desculpa Sabe, cara, é desculpa Fistante Fistante Sabe, quer, eta Fistante Fistante Eu só sofri por amor, por amor, por amor, por nada Oh, oh oh 발 Eu só sofri por amor, muram, por nada Oh, oh, oh Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Vou cá, fica, passa, fica, tá capote nas mãos Eu tenho paz ou無i por amor Mas não sou pro game, agora, o tumor, W2W fica Isado é aqui Acho que o con eu o aniversário Supo Acho que há davınız Quer Eu não sou teu amor Curacao demais Curacao demais Curacao demais Curacao demais Te vi fazer uma latificação Certo da matriz Fim da matriz Fim da matriz Lista 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 A CIDADE NO BRASIL